Vem da plena Com a sua política uns ossos Desdentro delongando para você Amanheir noerne Bomba do chile Century uma vez que tira Eu venho sem a cada do mundo E o Re해야 do da Bu Austria Brilha Ou Pernambu Regulha E a força a fibra E a revolução Vem empreender Se é contra a pressão As perras aboli is a Amel Brilha BRILHA BRILHIA BÍestion Aplausos Aplausos